Olá pessoal, começando o mundo 7 Já começamos morrendo Isso aqui, bola Pulou Sem graça Sem graça Sem graça 2 Isso E toda a minha vida nessa indústria vital Boa Deixamos o vento cair Bom Isso Aff Malditos peixes O lugar de peixe é na água, não pulando E atingir os pés Que é isso? Que é o que? Que é o que? Que é o que? Eu vou fazer isso No meu olho Que é o que? Que é o que? Que é o que? Ele tinha um bônus Mas... Não, 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 não Sai, 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 sai Isso Não, 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 não Isso Não tem a pior coisa que um irmão Hammer 7 e 1 concluído Então, até mais pessoal